Música Meu nobre, esse título é porque a gente vai meter a porrada, não só no Bolsonaro, mas em todos os políticos Eu realmente não acredito que fizeram um jogo E eu vou jogar, jogo dos candidatos, meu nobre Caralho, tem modo história, mano Caralho, ou igualzinho Mané, o bagulho tem barulho de urna eletrônica Não, eu vou de mamãe Eu vou de mamãe e falei, mané, foda-se Contra Bolsonaro Ai, caralho, vou no Congresso Nacional, genial quem inventou isso E aí, gado, tudo bom? Vocês são canalhas Caralho, tudo fundido Como é que joga? Espaço é start, foda-se Maneirão, mané Olha os efeitos Caralho, Bolsonaro tá me ganhando Tá comendo meu cu, hein, Bolsonaro O que você jogou é minha cara, Bolsonaro Para de comer meu cu Bolsonaro mandou um radug, hein, mano Ih, posso mandar radug também Cara, Bolsonaro só combão, mano Ih, caralho Vai apanhar, filha da puta Cadê meus mil dólares? Cadê meus mil dólares? Cadê meus mil dólares? Ha, ha, ha Caralho Porra, é essa, mano Eu vou comer teu pulão Caralho, Bolsonaro tá comendo meu... Ha, ha, ha Corre, mano Vai ser perfect Especial Nem sei como é que mandei essa porra Caralho Mamãe falei, corre igual Naruto Porra Seu merda Difícil mandar um combo Ó Aprendendo, aprendendo Ai, caralho Nossa senhora Cadê meus mil dólares, filha da puta Pô, vai tomar no teu cu, hein, maluco Ah, errei Droga Sai, diabo Não, não Ganhei, porra Ganhei do Bolsonaro Meti a porrada no meu Bolsonaro, beleza Agora vou meter a porrada no Lula Tá fudido Cachaceiro da porra No debate Meti a porrada Marco Aurélio doletou dois reais Valeu o Marco Aurélio Ah, não Mas é claro que roupa e político Coé, mano Coé, mano Caralho Marina, boladona Sai, filha da puta Ah, meu Deus Caralho, Marina Tu é ruimzona, mano Pá, puxou Olha só Vou te meter na porrada Coé, menor Reage aí, menor Ih, a pernada dela Pica, mano Fica na pernada Foda-se Ó Brota Brota A cara dela Brota, quero ver tu passar desse pernadão Caralho Ia lá, filha da puta Vai tomar no teu cu, hein, maluco Ó, vou ganhar Não acredito Meu Deus do céu Beleza, mano Segundo round Agora tu tá fudido na minha mão Porra, mano Bracinho dela curtinho Pra bater nesse cachaceiro Do caralho Pô, vai tomar no teu cu, hein, maluco Olha só Vou perder Ela é ruim pra cacete, menor Pô, Lula é apelão, mano Quem fez esse jogo é petista Não é possível Não é possível não Lula tá muito apelão nessa porra Mas que pode Olha só Que filha da puta Ah, meu Deus Porra, Bracinho de dinossauro, menor Passar o fax Ah, caralho Ah, mané Que isso Lula roubou pra caralho, mano Tinha uma vez de temer Foda-se Renzi K podia fazer um jogo desse, ó Bolado Só que dos youtubers, tá ligado Alô, Renzi K Ia dar pra um, hein Ia dar pra um, Renzi K Filha da puta A perninha dela Porra Não tem meio termo, não, mano É um com bracinho de dinossauro Outro com perninha de saracura Tá foda, hein Toma Toma Só pernadão nessa porra Nossa Quiquei na parede Ganhei, porra Um a um 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 Guardi Parece que tá pedalando Saiu, filha da puta Ah, que isso, mané O roubadão Toma Caralho Como é que eu errei? O cara tava na minha frente, mano Oh, meu Deus Ih, a banda dela Bolada Caralho, parece a banda do Yuri Pô, só fui descobrir Que eu não tava morrendo Pô, é difícil, mano Tomar no Bolsonaro versus Eu tô saudando A mandioca O ruim é que só tem uma fala, né Caralho, Bolsonaro é bom, hein Bolsonaro é roubado Caralho É bom de jogar com ele Caralho Caralho Eu buguei a minha engine Bora, filha da puta Oi Um chute na cara Toma na costela, ô vagabundo Quanto menor o QI, mais forte o lutador é Caralho, então o Lula É, verdade O Lula é roubadão É, fortão Sai, filha da puta Tomar um especial agora, ô vagabundo Vai, quem matou a Roskilde Gorda, tu me entende agora Onguei Corré, menino Ô, concentradão Ai, 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 ai Vai tomar um concentradão agora, menino Toma Ai, caralho Sai, filha da puta Sai Sai Piranha. Vou roubar também. É bom roubar, vou. Ah, que isso, mano. É mandando... Ah, mano, é roubada. Que isso. Vou roubar, vou roubar. Só vem, só vem. Porra, meu parceiro. Deitei a Dilma na porrada. Cabrera, se você tivesse a oportunidade, o senhor comeria a Dilma, claro. Pesquisa eleitoral, intenção do voto, 1%. Olha o Lulo. O Lulo tá em 35, mano. Antes. E agora, depois. Ah, já aumentei 10%.